Olha aí, ônibus da Águia Branca. Quantos ônibus desse nós vimos lá em todos os estados do Nordeste, hein? Se for um dos motoristas que nós cruzamos, ele vai olhar assim e vai falar, ó, eu já vi aqueles motoqueiros doidos ali. E aquela mulher naquela motinha ali. Ela já passou na minha frente por aí. É agora aqui no estado de São Paulo. É agora aqui no estado. Milão para o 100. Vista está boa. Dá para render a viagem. E é uma estrada mais reta, né? Do que os trechos que nós andamos aí acima. Olha o fluxo de veículos no sentido rio. Não para. Entrando nos limites do município de Taubaté e ali à frente, o fusão da Cometa. Cometa que me quebrou tantos galhos aí tempos atrás, hein? Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Passeando aí Ah, ali eu tô levando a motota pra passear Ah sim, não tá além Aí, beijão aí pra tia Terezinha aqui de Taubaté Se a gente não tivesse um compromisso aí Pra quarta-feira aí A gente estaria dando uma pausadinha aqui, hein? Mas infelizmente o tempo tá corrido Mas não faltará uma próxima Uhul, beijão e abração Beijo, Deus abençoe sempre, né? Deus abençoe sempre, é, amém Muito queridinha ela Vai lá, quilômetro 116 Olha aí, ó Quilômetro 116 em São Paulo Da rodovia BR-116 E ali o radarzinho Aguardando os incautos e descuidados Aguardando a Marla A doida vai passar Pera aí, liga lá, liga lá Liga o radar que a Marla tá passando É, tá muito boa a rodovia aqui Liga-se de passagem Em Taubaté, São Paulo Quilômetro 116 da BR-116 E aí a cidade de São José dos Campos É uma grande cidade aqui do estado de São Paulo Uma das dez maiores, salvo engano E olha só os vagamundos Passando por São José dos Campos Ah, vagamundos danado Ah, falar, essa vulca aí já fez rastro, hein? Eu já viajei na CV500F A Marla na vulca Eu fui na Crosser A Marla na vulca Na outra viagem Eu fui na Twister 250 A Marla na vulca Eu estou na Z400 Nesta viagem A Marla na vulca E aí Acesso para a cidade de Guararema Nós já passamos aí Na mesma viagem que fomos ali em Taubaté E Campos do Jordão KM 173 da Rodovia Meu Deus E quem segue lá Rodovia BR-116 Vai passar a Arujá Depois o Guarulhos E assim por diante Nós vamos dar uma escapadinha aqui E vamos passar o resto do domingo Ali com o Fernando e a Carla E talvez amanhã, segunda-feira A gente Segue viagem Até Curitiba Beleza? São Paulo A gente já conhece ali Já trabalhei por muito mais do que 10 anos ali Marlas, meninas Nós todos já passeamos demais ali Guarulhos Então Grande abraço Aos paulistas E todos ali da Grande São Paulo Aos viajantes Que seguem ali A BR-116 Nós vamos dar uma escapadinha rápida E depois de um descanso ali Nós retomaremos a BR-116 A BR-116 Olha aí, Itacuá, Conhecetuba Entrando no município de Itacuá, Conhecetuba Eu acho que ele mora em Itacuá É o Max Com certeza não Mas eu acho que ele mora por aí Quer passar aqui? Vai macio nas curvas aí Porque eu não aguento não Mas eu acho que ele mora no município de Itacuá E aí 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 Caramba Olha praquilo Eu sei que do outro lado também é bonito Porque eu já passei lá de busão, né? Acertamos um pouco de Passar pra cá E aí E aí E aí E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL